Éramos dois brutos de antes Duas almas sendo eventas E nada mais do que os instantes Diz-me então o que é feito de nós Diz-me se amanhã demora só para nós Nos termos um pouco mais Ou será que o tempo se perdeu de nós Chega a hora de dizer adeus Quando os defeitos são meus E teus Qual é a força de quem um dia se prometeu Éramos dois brutos diamantes Duas almas sendo erradas E nada mais do que os instantes Diz-me então o que é feito de nós E se um dia tu quiseres viver na tua frente Ganhou o que vier eu e tu aguentamos Brutos diamantes, amigos e amantes Diz-me então o que é feito de nós Não sei se ainda estás nessa mas se quiseres já somos dois Sem muita conversa sabes bem como me pões Sabes bem como me deixas se me beijas tem depois Vai para além de sexo desejo mais que posições Somos dois estou noutra página Corações com vida que se convidam é uma tádiva Senti o convite o que pito pôs a flecha em prática Não sei se vai ser desta mas eu estou a querer que tu Não vais ver nada na testa para além de um ver no futuro Éramos dois brutos diamantes Duas almas sendo erradas E nada mais do que os instantes Diz-me então o que é feito de nós E se um dia tu quiseres viver na tua frente Ganhou o que vier eu e tu aguentamos Brutos diamantes, amigos e amantes Diz-me então o que é feito de nós Diz-me então o que é feito de nós É perfeito a só Se pensar no após é perfeito a só Só me quero perder na tua voz Quando estamos só Diz-me então o que é feito de nós Éramos dois brutos diamantes Duas almas sendo erradas E nada mais do que os instantes Diz-me então o que é feito de nós E se um dia tu quiseres viver na tua frente Ganhou o que vier eu e tu aguentamos Brutos diamantes Amigos e amantes Diz-me então o que é feito de nós Amigos e amantes Legenda Adriana Zanotto